Elas voltam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do lobo e bandido Elas voltam de sentar no perigo Se envolvem sem medo, sem tentar morrer Dizem que a paixona não calma Vai calma bebê, depois o pré-pento Mas cabe que nós faz bem gostosinho É o LB, eu tô no tranquiloção Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu, me aponta e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu, me aponta e me bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça em mim, roça em mim É o LB, eu tô no toque do som No toque do som Dizem que a paixona não calma Vai calma bebê, depois o pré-pento Mas cabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu, me aponta e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu, me aponta e me bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho É o LB, no toque do som No toque do som